Gato Félix em Gaita de Foles de Ouro Olha o passarinho! Tchá! Félix, que tal tirar uma boa foto? Oi, Rei Plarney! Como estão vocês e seus lembrexãos? Bem, obrigado! E meu pequeno povo está sempre trabalhando Que tal isso? Olha só, rapaz! Olha por sobre seu ombro! Ah! Errou bótamo! Pensei que tivesse ido embora daqui Preciso investigar Félix, se precisar de mim Bata três vezes na pedra Ei, chefe! Trouxe seu almoço Pare de ler um pouco Rock! Descobri o segredo do ouro dos Leprechauns Olhe! Olhe! Os Leprechauns tocam suas gaitas de folhe mágicas No fim do arco-íris Essa música puxa o amarelo Para dentro da gaita de folhe E ela transforma tudo em moedas de ouro Vamos achar essas gaitas mágicas E você, Rock, vai tocá-las A minha música será o tilintar das moedinhas Bem, vamos precisar de um arco-íris Então vou dar uma boa olhada no tempo Isso é uma tempestade É sinal de que nós teremos um arco-íris Eu vou avisando o Rei Blarmen Ei, professor Vamos entrar em ação Rei Blarmen! Rápido! Rápido! Os canardas querem roubar as suas gaitas de folhe Querem mesmo, não querem? Entra e vamos pelo caminho secreto dos Leprechauns Estamos chegando perto do arco-íris E posso ouvir a música das gaitas Eu estou ouvindo a música das gaitas Está mesmo E são os meus Leprechauns As gaitas pararam Alguma coisa está errada Rápido, Félix Toque, Rock, toque Quero música O que fizeram com os meus Leprechauns? Estão ali, descansando um pouco Peguei vocês Félix, desta vez eu peguei você Acabou o amarelo Vamos precisar de outro arco-íris Se quisermos mais ouro Bom trabalho, Rock Agora vamos guardar esses potes de ouro É nosso ouro Foram as nossas gaitas de folhe Que tiraram o ouro do arco-íris Pronto, Rock? Tudo pronto, professor Pronto para o próximo arco-íris Não vão longe com isso Não? Então o que vai fazer agora, tolinho? Para o castelo, Rock Como iremos sair daqui, Leprechaun? Não se preocupe, rapaz Eu tenho amigos Certo, Red? Faça a sua parte Bom, estamos livres Ei, Félix É uma boa ideia E eles merecem Aqui Por que não começamos a preparar E nos encontramos no velho castelo? Cem mil e cinquenta E sessenta E setenta E oitenta E noventa Eles já estão aqui Shhh Todos quietos Certo? Tudo pronto Contando Dez Nove Exatamente Um milhão e cinquenta centavos Ei, uma tempestade Diminui a tempestade Devagar agora Ei, professor Olhe Nossa Um arco-íris Está bem A nossa porta Rápido Me dá A gaita mágica Vamos fazer Mais ouro Prepare-se Para o que vem aí Já podem diminuir Tudo bem Certo, Rock Eu estou esperando Eu estou esperando Muito obrigado, Félix Recuperamos nossas gaitas E o nosso ouro Eu estou esperando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL